E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, e hoje vamos falar sobre sensores. Como expliquei no vídeo o que é robótica, o mais importante em um robô é a sua capacidade de realizar três coisas. Perceber, pensar e agir. Um robô está constantemente repetindo esse ciclo, e isso é o principal na sua existência. É o que chamamos de loop de feedback. Feedbacks deixam as máquinas mais inteligentes, e quase todos os robôs usam isso. Para executar o primeiro pilar desse ciclo, o de perceber, ou sentir, um robô utiliza de dispositivos que chamamos de sensores. Você sabe o que são sensores? Não? Fica ligado aí nesse vídeo que eu já te explico. Mas antes, aperte o joinha aqui embaixo, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Os seres humanos conseguem sentir o mundo à sua volta através de seus cinco sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Já um robô sente o mundo com a ajuda de seus sensores. Mas não é só na robótica que eles são utilizados. Os sensores são vistos na medicina, na indústria e em milhares de coisas que encontramos no nosso dia a dia. Um sensor é definido como um dispositivo eletrônico que detecta mudanças de propriedades físicas, como mecânicas, elétricas ou químicas, e em resposta a esse estímulo, produz um sinal de saída, como um sinal elétrico. Esses dispositivos eletrônicos podem ser grandes, como um sensor ultrassônico industrial, ou extremamente pequenos, encapsulados em chips minúsculos. Muitas vezes, um sensor é composto pelo que chamamos de transdutor, que é um dispositivo que converte um tipo de energia em outra. Ele geralmente é usado para facilitar a quantificação da informação, deixando-a de uma forma que o ser humano consiga entendê-la melhor. Calma, eu sei que foi muita informação de uma vez, mas pode ficar tranquilo que irei dar um exemplo. Observe o funcionamento de um termopar, um sensor que serve para medição de temperatura. Quando o sensor é exposto a uma elevação de temperatura, como a aplicada por uma vela, ele irá desenvolver também um aumento na tensão de saída. Observe que esse sensor também é composto por um transdutor, pois ele converte energia térmica em energia elétrica, que por sua vez é interpretada como uma informação relevante, que no caso seria a conversão desse valor de tensão em um valor de temperatura. Existem milhares de dispositivos sensores à nossa volta. Você pode encontrá-los até no seu celular, que possui um acelerômetro, que é capaz de medir a sua aceleração, usados por exemplo para medir velocidade em apps de navegação, um GPS, que utiliza satélites para encontrar a sua posição, um girômetro, que diz para onde o celular está apontando em três dimensões, um magnetômetro, que sempre aponta para o norte, além de vários outros, como o microfone ou sensor de proximidade. Sabe onde tem sensor também? No controle da sua televisão, que possui um sensor infravermelho. Na porta automática do shopping, como é o caso do sensor de presença, ou no sistema de ré do carro, que utiliza na maioria das vezes um sensor ultrassônico. Na robótica, os sensores são classificados em dois importantes eixos, proprioceptivo ou esteroceptivo, e ativo ou passivo. Sensores proprioceptivos medem valores internos em um sistema. Em um robô, é o caso de sensores que medem a velocidade dos motores, os ângulos entre as juntas ou a tensão da sua bateria. É de extrema importância que um robô saiba onde seus braços estão. No caso de sensores esteroceptivos, eles são aqueles que adquirem informações do ambiente, como, por exemplo, aqueles que medem distância, intensidade luminosa ou amplitude do som. No projeto de um robô, às vezes pensamos mais no sensoramento esteroceptivo, externo, e nos esquecemos do proprioceptivo, do interno. Isso é totalmente compreensível. É mais fácil visualizarmos a importância dos nossos cinco sentidos, esteroceptivo, que, por exemplo, do nosso complexo sistema sensorial interno, proprioceptivo, que nos permite perceber a nossa localização, posição e orientação no espaço, além da manutenção do equilíbrio, a dosagem de força exercida pelos nossos músculos ou o quanto precisamos mexer nossas articulações sem precisar utilizar a visão. Apesar de não estarmos cientes da sua atuação, várias atividades que realizamos sem nem perceber dependem deles. O segundo eixo de classificação de sensores é ativo ou passivo. Os sensores ativos emitem energia para o ambiente e medem como o ambiente reage a ela. Exemplos de sensores ativos incluem encoders, que servem para transformar a posição em sinal elétrico digital. Com a utilização de encoders, é possível quantizar distâncias, controlar velocidades, medir ângulos, número de rotações, realizar posicionamentos, rotacionar braços robóticos e muito mais. E por que ele é ativo? O foco desse vídeo não é explicar o funcionamento de cada sensor, mas vou dar um exemplo simples de um encoder ótico só para vocês visualizarem. Nesse caso, geralmente se usa emissores ópticos como LEDs, que emitem energia para o ambiente. A resposta é então medida através de sensores ópticos receptores, para enfim se calcular o que é necessário. Outros exemplos de sensores ativos são sensores ultrassônicos e sensores a lasers de distância. Já os sensores passivos medem a energia do ambiente que entra no sensor. Exemplos incluem sondas de temperatura, microfones e câmeras CCD ou CMOS. Em um sistema robótico, podemos encontrar vários desses sensores, tanto proprioceptivos quanto estereoceptivos, tanto ativos quanto passivos. Olha o caso do Now, robô humanoide da SoftBank Robotics. Ele possui microfones, sensores táteis, sonares, câmeras, infravermelhos, sensores de pressão, girômetros, acelerômetros, encoders e com certeza esquecemos de alguns. Uma das mais importantes tarefas em sistemas autônomos como um robô é adquirir conhecimento sobre seu ambiente interno e externo. E isso é feito através da medição de vários sensores, seguido pela extração de informações relevantes sobre essas medidas. Isso é muito importante. Não adianta ter vários sensores se não conseguimos tirar algum dado relevante deles. Diante do que foi exposto, em um sistema robótico, uma das primeiras perguntas que devem ser feitas é o que se deve medir, o que se deseja medir. E isso irá depender da aplicação para a qual você está construindo o seu robô. Observe alguns exemplos de aplicações em robótica. Na área de monitoramento de saúde e segurança, os sistemas sensoriais são normalmente incluídos embarcados no sistema, ou seja, eles são incluídos internamente, para permitir o auto-monitoramento de parâmetros essenciais que garantem a sua operação adequada. Geralmente, são usados sensores para medir variáveis críticas, que se desviarem da sua faixa de operação, podem prejudicar o sistema. Essas variáveis podem incluir pressão, temperatura, ou valores de corrente. Outra aplicação é a autoproteção e segurança. A proteção do sistema robótico é implementada de forma que não prejudique o seu ambiente, ou a si mesmo, a ponto de tornar a operação muito arriscada ou impossível. Nesse caso, temos sensores sem contato, como sonares, sistemas óticos, ou sensores de proximidade, baseados em reflexão, ou também os sensores de contato, que são a última linha de defesa. Eles abrangem sistemas como interruptores de gatilhos simples, tapetes de pressão, e dispositivos de monitoramento de força ou torque. Mais uma aplicação é a estimativa de posição e navegação. A maioria dos robôs precisa saber onde estão localizados no mundo, seja em sentido relativo ou absoluto. Essa é a melhor maneira de prosseguir de modo autônomo para o próximo ponto ou objetivo final. Relativo, quando sua localização é baseada respectivamente em uma posição anterior ou algum ponto de dados. E absolutos, quando são baseadas, por exemplo, no norte magnético da Terra ou na sua latitude e longitude. Um exemplo de sensor relativo, em uso terrestre, seria o acelerômetro, e de um sensor absoluto seria o próprio GPS. Veículos guiados automatizados também usam sistemas de navegação baseados em lasers retrorefletivos, que podem gerar uma estimativa boa da posição absoluta do robô. Por fim, e não menos importante, temos modelagem e mapeamento. A modelagem e mapeamento do mundo ao redor de robô autônomo é de grande utilidade no desenvolvimento de uma consciência para que o robô tenha precisão e resolução suficientes para permitir uma maior velocidade e uma maior segurança durante a movimentação sobre o terreno. O objetivo é coletar dados suficientes e precisos sobre a localização de todos os recursos na cena, atribuir aos recursos um tamanho, forma, localização absolutos em relação ao veículo e usar essas informações para construir um mapa tridimensional pelo qual navegue e imagine o mundo ao redor. Normalmente, os sensores usados para tais tarefas são anéis sonar acústico, câmeras e escâneros a laser. O sistema de mapeamento tridimensional baseado em câmeras é um campo de pesquisa bem amplo e com vários exemplos de implementação. O desafio é construir modelos tridimensionais precisos de elementos tratáveis computacionalmente para que, em tempo real, tal modelo ambiental tridimensional possa ser usado para navegação e até mesmo para aplicações de pós-processamento, como o mapeamento de regiões. Como você pode ver, existem milhares de sensores e aqui nesse vídeo abordamos apenas uma introdução a esse assunto e a complexidade que é esse mundo de informações que podem ser colhidas e tratadas por robôs. O que você achou desse vídeo? Conseguiu identificar sensores em algum dispositivo à sua volta? Se você curtiu, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. O propósito foi elaborar uma introdução ao assunto, mas se você ficou com curiosidade e quer saber mais sobre os tipos de sensores e como cada um funciona, comenta aqui embaixo e me conta se você gostaria de mais vídeos como esse. Um abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! e até a próxima! Obrigado.